Nossa nova temporada do quadro com o chefe e eu tô muito contente de estar novamente aqui trazendo receitas maravilhosas. Hoje temos um grande convidado, estamos aqui com Pedro Rodrigues que vem aí trazer inovação, dicas, muita coisa bacana. Ô Pedro, você sabe que a última temporada que nós tivemos aqui na emissora, o seu pai participou intensamente, com muitas e muitas receitas. Sim, eu lembro sim, até ele foi lá em casa, né? Verdade. Fez, é, lembro certinho, tava lá, experimentei todas as receitas que ele fez também. Boas, hein? Boas demais. Boas demais. Bom, você que tem um chefe, aliás, não é que você tem o chefe em casa, você se tornou um chefe. Hoje você tem a sua própria casa de carnes. Isso, a gente tem um... Meu pai tinha uma loja, né? Lá na Caramuru, aí conforme foi passando o tempo eu fui trabalhando com ele e aí a gente abriu uma loja pra mim e eu trabalho lá, já vai ter quatro anos. Olha só, hoje a casa de carnes Almir Rodrigues está na Brazolaia Costa, que é um novo endereço. Isso. E a sua loja fica... E a minha loja fica no Recreio das Acácias, ali no Posto Martinez. Ó, é isso aí, vamos lá, carnes maravilhosas. Aqui a gente tem uma amostra, ó. Quanta coisa boa, hein? Lagarto, costela, costelinha, nós vamos ter muitas receitas. Mas, hoje, a receita mais que especial, o que você traz pra gente? Hoje eu vou trazer dois lanches diferentes, um vai ser de hambúrguer e o outro de linguiça. Aí, pra acompanhar, eu vou fazer um vinagrete, que vai entrar no lanche de linguiça, e uma maionese caseira, que vai entrar no lanche de hambúrguer. Nossa, que delícia, hein? Vamos lá, então? Vamos lá. Primeiro, vamos aos ingredientes. Vamos lá. No vinagrete, a gente vai estar usando tomate de champanhe, cheiro verde, cebola roxa, limão ciliano, sal, pimenta do reino, azeite. Vamos aos ingredientes da maionese. Na maionese, a gente vai usar dois ovos, meio alho, salsa, cebolinha, sal, pimenta do reino, óleo, vinagre. Vamos aos ingredientes do sanduíche de hambúrguer. Um pão brioche, um hambúrguer artesanal, Almir Rodrigues, queijo cheddar, rúcula e a maionese que a gente vai estar usando. Vamos aos ingredientes do sanduíche de linguiça. Um pão filão, 100 gramas de mussarela, uma linguiça artesanal, carnes Almir Rodrigues e rúcula. Bom, então vamos começar? Por onde que a gente começa? Vamos lá, a gente vai começar fazendo o vinagrete. A gente vai pegar o tomate aqui, que o que a gente escolheu foi tomate de champanhe. Pra mim é o mais bonito que tem. Nossa, e gostoso, hein? Maravilhoso. Os menorzinhos a gente pode cortar assim em quatro mesmo. E o hambúrguer de vocês, então, é um hambúrguer de carne fresca. Carne fresca, igual essa que tá aqui, ó. Igualzinho, essa daqui, inclusive, eu peguei o que os meninos hoje estavam fazendo, eu já aproveitei. Peguei um pouquinho pra mim fazer aqui. Agora a gente vai cortar a cebola. Agora nós vamos à salsinha. Agora nós vamos ao limão. Ele tem que tá limpo, né? E bem sequinho pra poder ralar. Se ele tiver molhado, ele não vai ralar muito bem. A gente vai ralar um pouquinho aqui. Nossa, que isso aí é segredinho, hein? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar metade dele. Esse tá muito grande, tá? Então eu vou cortar mais ou menos um terço dele. Tá? Só pra gente usar um pouquinho do suco dele aqui. Tá bom? Bom, sal a gosto. Sal a gosto. Isso que eu ia falar, né? O sal é... A quantidade que você gosta, sempre experimenta também, né? Coloca um pouquinho, experimenta, não tem problema. Pimenta do reino também a gosto. E agora o azeite. O azeite também é a gosto. Lá em casa, a gente usa bastante azeite. Aí dá uma misturadinha. Ó, ficou bonito, hein, Pedro? Agora nós vamos fazer a maionese. Na receita da maionese, nós vamos usar um ovo inteiro e uma gema. Certo? Então a gente pode quebrar o ovo tradicionalmente aqui. E o outro a gente separa... A gema. Deixar escorrer aqui na mão mesmo, tá vendo? Ah, boa. Escorre rapidinho, porque se você deixa na casca, às vezes não consegue... Abre um pouquinho o dedo, tá ótimo. Por que que você usa só a gema do outro? Porque a clara, ela acaba dando uma leveza muito grande. Então se a gente usa duas claras, não vai chegar no ponto que a gente quer a maionese. Ah, entendi. E a gema é o contrário. A gema já vai dar uma densidade maior. Então pra proporção aqui é um ovo inteiro e uma gema só. Agora nós vamos adicionar uma colher e meia, mais ou menos, de vinagre, tá? Uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa, isso. Um pouco de sal a gosto, tá? Pimenta do reino também a gosto. O alho, pra quem gosta de alho, pode usar um alho inteiro. Mas eu recomendo usar meio alho inteiro mesmo. A gente vai bater no mixer só pra misturar tudo. Depois a gente vai entrar com o restante. Aqui você pode usar um mixer ou pode usar também um liquidificador da forma que for preferível pra vocês, tá? Então aqui, Lelinha, a gente vai colocando o óleo a fio, tá? Bem, tá vendo? Bem fiozinho mesmo. E vai mexendo bem. Até a gente atingir a consistência certa. Ah, que legal. E vai dando a liga, né? Vai, vai dando a liga, a gente vai mexendo bem. Tá vendo, ó? Na hora que ela estiver assim, não caindo bem devagarzinho, ó. Ó, aqui. Caindo bem devagarzinho é porque ela tá boa já. Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai adicionar a salsinha e a cebolinha. Aqui a gente vai colocar a salsinha, tá? Cebolinha também não precisa ser muito. Só pra dar um sabor. A gente pode ir adicionando também depois, conforme a gente vai batendo. Não tem problema. Ó, maionese gourmet, hein? Maionese verde, ó. Tá vendo? Tá caindo bem devagarzinho. Esse é o ponto dela. Nossa, maravilhoso. Agora que a gente já fez a nossa vinagrete e a nossa maionese, a gente vai entrar nos sanduíches, tá? A primeira coisa que a gente faz é já pré-aquecer onde a gente vai fazer. Seja frigideira, churrasqueira, churrasqueira a gás, qualquer uma. Então a gente já vai ligar a churrasqueira, já vai deixar ela esquentando enquanto a gente prepara aqui os outros ingredientes. Vamos embora. Agora nós vamos na nossa super churrasqueira Evol, da Máxima Gourmet, que a gente, assim, já usou pra fazer carne maravilhosa, né, Pedro? Você conhece já? Conheço, lá em casa tem uma também. Ah, essa aqui. Muito boa. É indispensável na área gourmet. É indispensável. Agora nós vamos usar aqui a nossa carne moída, né? Aqui eu vou moldar com mais ou menos uns 180 gramas, tá? E a gente vai fazer mais a olho mesmo, não tem problema. Bom, lá na tua loja não precisa nem comprar, cara, é só comprar um hambúrguer. Ele já vem assim, ó, moldado, né, certinho. Aqui eu tô moldando na mão, lá a gente tem um moldador, né, que ajuda nisso. Pra ser mais rápido. Vamos reservar esse hambúrguer aqui, que agora a gente vai usar a linguiça pro nosso outro sanduíche. Essa linguiça, ela é artesanal, essa receita do meu pai já vai fazer uns 40 anos, mais ou menos. Ó, vocês fazem lá, então. Faz lá, tá fresquinha. Fez ontem, se eu não me engano. Cada um pode usar de um jeito. Eu gosto de abrir ela aqui assim, ó. Vou abrir ela. Certo? Deixar que ela tá na tripa. Então eu vou cortar a tripa. Vou ir quase até o fim dela. E vou abrir ela na mão. Ela vai ficar como se fosse um bife, né? Ó, que legal! E eu gosto de manter a tripa aqui, porque na hora de, com a tripa aqui, na hora da gente levar pra churrasqueira, ela não vai grudar e não vai, como ela tá bem fresca, ela não vai quebrar na churrasqueira com a tripa. Então faz desse lado primeiro e depois a gente muda o lado. Prontinho. Coisa linda! Aí agora a gente vai cortar os pães e selar os pães na churrasqueira com a manteiga, pra eles ficarem com aquela crostinha bem crocante na hora de comer. Principalmente esse aqui, o pão filão, demora um pouquinho mais ainda. Agora esse daqui é... Tá vendo, ó? Nossa, rápido! Gente, menos... Dá nem 10 segundos! Dá nem tempo. Porque ele já tem manteiga, é um pão amanteigado, então ele... Qual a temperatura que você colocou? Ó, aqui, ele vai tá mais de 180, tá? Mais ou menos. Ele não tá... Ele tá no fogo médio pra alto. Tá, é, a dica então é no fogo médio. Fogo médio pra alto, isso. Agora a gente pode ir pras carnes. Colocar o hambúrguer de carne primeiro. Eu sugiro sempre a gente colocar um fiozinho de azeite por fora na carne, só pra ela não grudar na churrasqueira, né? E põe direto na grelha. Direto. Você passa um pouquinho de fiozinho, dá uma mexidinha. Pode ser dos dois lados. E aí a gente entra aqui com ela. Cuidado, Pedro! Não, não, não dá nada não. Agora a gente pode entrar com a linguiça. A linguiça, a gente vai entrar com a parte da tripa pra baixo, tá? Pra ela não desmontar na churrasqueira. A gente pode já colocá-la aqui também, do ladinho aqui, ó. Pode ver que esse lado, ele tá bem menos quente que o outro. Porque a linguiça a gente não pode fazer numa temperatura tão alta igual o hambúrguer. Agora a gente vai deixar o hambúrguer mais ou menos ali uns 5 minutos. A gente vira, vai deixar mais uns 5 minutos. E aí depois a gente vai levar ele pra cima pra ele poder chegar no ponto certo. Tá bom? Agora eu já virei as duas carnes, tá? Aí agora a gente pode já adicionar os queijos, tá? No hambúrguer bovino eu vou usar o queijo cheddar da Poleng, que a gente vende lá no açúcar também. Muito bom, viu? Vou colocar duas patinhas e o mussarela. E o queijo mussarela na linguiça que combina mais, tá? Pra quem não tem churrasqueira a gás em casa e tudo mais, pode usar uma tampinha dessa pra colocar em cima. Pra deixar o queijo derreter, tá bom? Nossa, agora, gente, que coisa linda, Pedro! Agora já tá pronto aqui, a gente vai montar o lanche agora. Aqui no de hambúrguer, com a nossa maionese, tá? Colocar a maionese também a gosto, quanto você gostar. Vai vir com o hambúrguer agora. Olha isso! A rúcula. Que lanche lindo! Agora vamos montar o de linguiça. E o que é que linguiça é aquele que você come no... Você comia antigamente nos barzinhos, no poço, aqueles poços de estada, sabe? A gente vai montar também com a rúcula. E vai entrar com o vinagrete por cima aqui. Nossa, que lanche, Pedro! Filho, essa receita aqui vai pra TV. Mas ainda bem que ela vai pro YouTube, velho. Porque eu vou olhar ela muitas vezes pra fazer. É, muito bom, viu? Vai ficar chique. Muito bom. É que você ainda me experimentou, vai ver agora. Bom, então é agora? É agora, vamos lá. Vamos lá. Cortar em quatro pedaços. Isso. Extremamente artesanal, né? É, totalmente. Aqui não tem... Essa linguiça, por exemplo, ela é totalmente artesanal. Ela não tem conservante, não tem corante. Ela é cem por cento... Artesanal mesmo. Caseira que a gente chama lá, na verdade, né? Então vamos cortar o óleo também? Vamos. Aí a gente degusta os dois juntos. Vamos lá? Vamos lá, vamos experimentar. Na hora dá? Vamos, né? Vamos lá, vamos provar? Bom. A maionese dá toda a diferença. Maravilhoso! Gente! Nossa, Pedro, que delícia! Muito bom. Muito bom, né? Vamos provar o outro? Vamos, vamos provar. Agora é de linguiça. Nossa, que delícia, meu Deus do céu. Nem sei se é o qual que eu vou gostar mais, hein? Maravilhoso! É um lanche muito fácil, mas que fica melhor do que qualquer lugar que você come aí. Nossa senhora! Pedro, maravilhoso, amei! Muito bom, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado eu, que eu agradeço. Uma delícia, lanches maravilhosos. E super fácil de fazer, né? Dá pra fazer, muito prático. Lá na loja também, você já vai encontrar tudo, tudo já pronto, assim, pra você chegar em casa só fazer. Os meninos lá, eu também, sempre dá dica e tudo mais, como fazer. Então, não tem erro. Lembrando que a loja fica lá, no Requeiro dos Acácias, dentro do Posto Martinez. Tá bom? A gente fica aberto de segunda a sábado, das 8h às 7h30 e no domingo e feriado, até 1h30 da tarde. Tá bom? 7h30, 19h30? 19h30. 19h30, de segunda a sábado? A sábado também? Também. Sábado deu aquele piti, quer comer? Não, o dia inteiro. Até 19h30? Até 19h30. Caramba, e no domingo? Domingo até 1h30. E feriado também? Feriado também, 1h30. Ih, rapaz, você não tem folga. Não, não tem, só trabalha mesmo. É isso mesmo, querido. Muito obrigado. Obrigado eu, que eu agradeço. Adorei, vou repetir a receita sem você. Vai dar certo? Vai, facinho. Não tem erro. Não, não tem. Então tá bom. E lá no nosso canal do YouTube tem todos os detalhes. Às vezes quer ver um detalhe, pegar, anotar alguma coisa que você perdeu. Vá até lá, se inscreva, que toda semana tem receita nova. E hoje a gente fica por aqui, porque nós vamos acabar de degustar esse lanche maravilhoso. Mas semana que vem tem receita nova.